Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula específica voltada para o concurso da ESA. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. E se você tem dificuldades com áreas, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, através do método MPP, você que está se preparando para a ESA, terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo, áreas e perímetros, de uma forma sólida e poder usá-lo a seu favor pela primeira vez na provinha da ESA. Eu tenho certeza que áreas e perímetros não será mais um problema para você. Então, resumindo a parada, se você é aquele aluno que não sabe áreas e perímetros, você realmente tem dificuldades. Ou se você é aquele aluno que quando vê uma questão de áreas e perímetros, começa a tremer, cara, esse vídeo com certeza é para você. Então, sem quiri-quiri-corococó, cara, caneta e papel na mão e olho na tela. Tem dificuldades? Cara, olho na tela. Vamos lá. Áreas e perímetros para a ESA. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Recadinho de sempre, antes de começarmos a nossa aula. Baixe o material da aula. Primeiro recadinho. A gente sempre começa com esse recadinho. Baixe o material da aula. Com certeza o Júlio já está colocando aí para você. Então, aproveite e baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma aulinha, vai chegar um aviso para você. Beleza? Então, zero trauma, zero um? Tranquilo? Tranquilaço? Então, você já sabe, ó. Caneta e papel na mão, cara. Simbora. Vamos com tudo. Olha aí a primeira questão na tela. Áreas e perímetros, família. Vamos aprender dentro da questão. Por quê? Provinha da ESA, basicamente, é a aplicação de fórmula. Então, para a gente não ficar aqui de lero-lero, já vamos direto para o combate. Eu vou mostrar a fórmula para você. Eu vou colocar a fórmula. E já vamos direto para o combate. Por quê? As questões da provinha da ESA, por mais que não dê a figura, né? Geralmente, a provinha da ESA não dá a figura. Mas as questões são bem objetivas. São aplicações de fórmula. Então, vamos direto para o combate. Vamos lá. Olha aí a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte. Vamos lá. Aí, dentro da questão, a gente vai trocando uma ideia. Se as medidas dos comprimentos dos lados de um triângulo são, respectivamente, 4, 6 e 8, Então, a medida da área desse triângulo em metros quadrados é... Família, o seguinte. Existem várias fórmulas para a gente calcular a área do triângulo. Olhando essa questão aqui, qual a fórmula seria a mais indicada para essa questão aqui? Vamos lá. Vou fazer o desenho. Está aqui o triângulo. Um triângulo qualquer. Aí, o que ele está me dando em relação a esse triângulo? Ele está me dando os lados. Então, já anota aí. Sempre que ele te fornecer os lados do triângulo, você vai aplicar a fórmula da área, a fórmula do radical de Heron, que é essa daqui. Raiz quadrada de P que multiplica P menos A P menos B P menos C. Acredito muito que a ESA, em algum momento, vai usar essa fórmula. Eu não me lembro, em provas recentes, a ESA usar essa fórmula. Então, eu tenho certeza que na provinha desse ano, podemos ter essa surpresinha aí. Toda prova da ESA tem uma surpresa. A última prova surpresa foi a lei dos senos. Sempre caiu uma questão de lei dos cossenos. Aí, ele colocou a lei, uma questãozinha da lei dos senos. E esse ano, pode acontecer isso. Ele colocar uma questão parecida com essa, onde o aluno tem que saber a fórmula do radical de Heron. Então, se você não sabia ou se você não lembrava, cara, anota aí. Só estou te passando o NEC, tá? Só estou te passando aqui o filé. Então, anota aí que essa formulazinha aí, eu tenho certeza que em algum momento, a ESA vai cobrar isso daí de vocês. Então, já deixa isso daí anotado. Vamos lá. O que você tem que saber para aplicar essa fórmula? Você tem que saber o seguinte. O P. O que seria o P? O P é semiperímetro. A letra P está representando o semiperímetro. E o A, o B e o C seriam os lados do triângulo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, metendo bala aqui na parada, vamos encontrar o semiperímetro. Como é que a gente acha o semiperímetro? A gente vai somar os lados do triângulo e vai dividir por dois. O prefixo semi. Eu vou somar e vou dividir por dois. Então, vai ficar aqui. Quatro mais seis mais oito e vou dividir por dois. Isso daí vai dar dezoito, né? Seis mais quatro. Seis mais quatro, dez. Mais oito, dezoito. Dezoito dividido por dois vai dar nove. Então, eu já sei que o semiperímetro vale quanto? Nove. Se eu tenho o semiperímetro e tenho os lados, eu consigo calcular a área através da fórmula do radical de Oron. Então, vem comigo. Sem medo de ser feliz. Aplicação direta da fórmula. Área. Vamos lá. Área. Vai ser igual a raiz quadrada. Aí, é só aplicar a formulazinha ali. P. Ó, começando aqui a parada. Vai acompanhando. P. Quanto é que vale o semiperímetro? Nove. Que multiplica nove menos A. Vou colocar aqui nove menos quatro. Aí, eu vou diminuindo de cada lado. Nove menos seis vezes nove menos oito. Aí, é só fazer a pontinha ali. Tranquilão. Simbora. Raiz quadrada. Como é que vai ficar aqui? Nove. Vezes. Nove menos quatro. Cinco. Nove menos seis. Três. Nove menos oito. Um. No talento. Como é que vai ficar aqui a parada? Vai ficar nove. Vê se eu não posso escrever dessa forma. Que é a raiz quadrada, né? Vai ficar ali raiz quadrada de nove vezes quinze. Sim ou não? Por quê? Cinco vezes três vezes um vai dar quinze. Aí, ficou fácil. Por quê? Eu vou separar, né? Vou usar a propriedade da radiceção. Raiz de nove vezes quinze é a mesma coisa que raiz de nove vezes a raiz de quinze. Fica mais fácil, né? Para você detonar ali a questão. raiz de nove é três. Então, o resultado final seria três raiz de quinze. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito, família? Letra B. Então, quer uma surpresa na prova da ESA? Está aí. Radical de Heron. Todo ano tem uma surpresa. Né? Tem uma surpresinha na prova da ESA. Então, em relação a áreas e perímetros, eu apostaria nisso aí. Uma questãozinha sobre o radical de Heron. Beleza? Firmão? Então, anota aí, já deixa no cantinho. E vamos lá. Próxima questão. do triângulo passamos para o hexágono inscrito. Cara, ESA adora hexágono. E principalmente hexágono inscrito. Então, vamos lá. Olha aí o que a questão está dizendo. Simbola. Um hexágono regular inscrito em uma circunferência cuja medida do raio é igual a 2 metros. A medida em metros quadrados da área, presta atenção, provinha da ESA não dá figura, então você tem que ter essa visão geométrica. O que ele está querendo da questão? Presta atenção nisso aí. A área da região do plano interior à circunferência e exterior ao hexágono. Então, vamos lá. Vou construir aqui o desenho. Vamos lá. O hexágono está inscrito na circunferência. Então, está aqui a circunferência e está aqui o hexágono. Vamos lá. Até que não ficou tão feio, não. Até que não ficou tão feio, não. Então, está aqui o meu hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o hexágono regular inscrito na circunferência. O que ele está perguntando para a gente? Vamos lá. Ele quer a área da região do plano interior à circunferência e exterior ao hexágono. Em outras palavras, ele quer essa área aqui. Interior à circunferência e exterior ao hexágono. Seria essa partezinha aqui que eu estou pintando de vermelho. Então, tudo começa pelo desenho. como é que a gente vai encontrar essa área que eu acabei de pintar ali? Essa área que está pintada de vermelho. Pô, Marcão, essa área de vermelho que eu vou chamar de área pintada, essa área pintada vai ser igual à área total que é a área da circunferência menos a área do hexágono. Então, a área pintada eu fiz o mais difícil. A área pintada que é o que está de vermelho vai ser igual à área total que é a área da circunferência menos a área do hexágono. Então, se eu tenho a área da circunferência e tenho a área do hexágono, eu tenho a área pintada. Então, vamos lá. A área da circunferência por goiabada. Como é que a gente encontra a área da circunferência? É π r². Sim ou não? π r². O raio vale 2. Tudo lindo. Então, vai ficar π vezes 2². 2² vai dar 4. Então, vai dar 4π m². Então, essa seria a área da circunferência. Então, para matar o probleminha eu preciso encontrar a área do hexágono. Qual é a formulazinha da área do hexágono inscrito na circunferência? É 3 L² que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Legal? Ah, Marcão, é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Beleza. Aí, você vai simplificar e vai chegar nessa fórmula. Tá? Então, eu sei que tem vários professores por aí que ensinam você a demonstrar as fórmulas, né? fazer as demonstrações. Pô, cara, isso é lindo. Só que, às vezes, na prova, se você ficar demonstrando tudo, você vai perder muito tempo. Então, a dica que eu passo para o aluno. Cara, decora. Você tem que memorizar as fórmulas. Porque, imagina, toda a fórmula você ficar demonstrando, fazendo demonstração. Você não quer ser matemático, cara. Isso aí é para mim. ficar pulindo, lágrimas rolar. Pô, fiquei emocionado. Fiz a demonstração de tal fórmula. Cara, em prova, não prova é tempo. É papo 1. Tem que saber já as fórmulas de cabeça. Você não tem que ficar trocando ideia com a questão. Isso é a minha dica. É o que eu passo para os meus alunos. Beleza? Então, a fórmula do hexágono é aquela ali. Só como o hexágono está inscrito na circunferência, o lado do hexágono é igual ao raio. O lado do hexágono é igual ao raio. O aluno também deveria saber dessa propriedade. Que quando o hexágono está inscrito, o lado do hexágono L6 é igual ao raio. Então, ficou fácil. Aplicando ali a fórmula, ficaríamos com o seguinte, 3L². Ficaria 3 vezes 2². Está muito perto ali, né? Então, aplicando a fórmula. Ficaria 3 vezes L². Como o lado é igual ao raio, então o lado vale 2. Então, vai ficar ali 2². que multiplica 3, né? A raiz de 3. E isso dividido por quanto? Por 2. Tudo lindo até aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar, ó. 2². 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, vai ficar aqui 3 vezes 2 vezes a raiz de 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, a área do hexágono seria 6 raiz de 3 metros quadrados. Lembrando, o aluno agoniado, o aluno escrivão. Eu estou falando e o cara está escrevendo. Calma, agoniado. Calma. Vai ficar aí. Depois você anota. Ah, Marcão, de onde saiu esse 2? Acabei de falar aqui na questão. Propriedade. Como o hexágono está inscrito, é um hexágono regular inscrito, o lado do hexágono é igual ao raio. Então, como ele falou aqui no probleminha que o raio da circunferência é igual a 2, então, o L6 também vale 2. Então, o lado do hexágono também vale 2. aí é só substituir, é a aplicação da fórmula. Então, a área do hexágono aplicando a fórmula deu quanto? Está aqui, 6 raiz de 3. Aí acabou. Se eu tenho a área da circunferência e tenho a área do hexágono, eu tenho a área pintada. a área pintada vai ser igual a 4π menos 4π menos 6 raiz de 3. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D de dado. Letra D de... Deu certo, Marcão? Eu entendi essa questão. Beleza? Então, deixa eu molhar aqui a palavra. Para a gente continuar aí com a nossa aulinha. Mas antes de entrarmos na próxima questão, a aulinha não acabou. Eu tenho aqui um convite. é isso aí. O MPP sempre evoluindo, sempre buscando ajudar vocês. Então, agora chegou o momento do convite. Rapidez, vou te fazer aqui um convite. Vem aí o primeiro simulado ESA MPP. É isso aí. Primeiro simulado ESA MPP. com certeza esse simulado vai dar um upgrade aí na sua preparação. Ficou interessado? Estou indo direto ao ponto. Ficou interessado? Quer participar? Entra para o nosso entre para o nosso grupo do WhatsApp. Eu não sei ainda se está pronto o link. Se estiver pronto, o Júlio já vai colocar para você. Aí. Mas caso não tenha ainda o link, né? Quase... Caso ainda não tenha o link, entre para o grupo VIP da ESA. Por quê? Vamos passar todas as informações lá nesse grupo. Tá? Então, para você não perder o evento, cara, entre para o grupo VIP. Beleza? Entre para o grupo VIP da ESA, porque nesse grupo nós vamos disponibilizar o link para você se cadastrar. Tá? Então, você que está assistindo aí, entre para o grupo VIP, porque nesse grupo a gente vai estar passando ali informações sobre o evento. Resumindo a parada, no grupo nós vamos estar passando ali informações sobre o evento. Então, Júlio, se não tem ainda o link, aí, coloca para eles o WhatsApp, né? O grupo VIP da ESA, que aí pelo menos a galera fica por dentro aí. Se tem o link, ele já vai colocar aí para você, você entra e se cadastra, tá? Se tiver alguma dúvida, você entra em contato com ele. Ah, Marcão, cadê o link? Não tem link? Ele vai colocar o grupo do WhatsApp, beleza? E lá nesse grupo a gente vai trocando uma ideia. Legal? Porque você não pode ficar de fora desse evento. Então, se você tem dificuldades com matemática, cara, fique ligado, porque esse evento, né, vamos quebrar tudo, só o néctar, só o que você precisa, e realmente esse simulado, né, esse simulado vai te levar para um outro nível. Beleza? Então, tá aí o convite, agora, voltamos para a nossa aulinha. Simbora, vamos lá. Olha aí, um trapézio retângulo possui suas diagonais perpendiculares. Sabendo-se que os lados medem respectivamente 2 e 18, então, a área em centímetros quadrados desse trapézio mede, aí, vamos lá, vou te passar aqui o bizu. Trapézio retângulo, tá? É uma característica do trapézio retângulo. Sabemos que a ESA, ela não dá a figura. Então, eu estou desenhando aqui para você se ligar, que seria um trapézio retângulo com diagonais perpendiculares. Seria isso daqui. Então, todo trapézio retângulo com diagonais perpendiculares, a sua altura é dada pela média geométrica das bases. A altura de um trapézio retângulo com diagonais perpendiculares é encontrada através da média geométrica entre as bases. Marcão, o que seria média geométrica? Seria a raiz quadrada. Então, H é igual a raiz quadrada de B vezes B. Então, numa linguagem nossa, seria isso. H é igual a raiz quadrada de B vezes B. Aí, um abraço. Porque eu já tenho a base menor e a base maior, então, consequentemente, eu tenho altura. E, encontrando a altura, eu consigo encontrar a área. Porque qual é a área do trapézio? É base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, vamos meter bala aqui. Qual é a jogada? Primeiro passo, encontrar a altura. Então, a altura vai ser igual a raiz quadrada de B vezes B, ou seja, vezes 2. Quanto é que dá 18 vezes 2, família? 36. Raiz quadrada de 36 vai dar quanto? 6. Então, eu já sei que a altura do trapézio vale 6. Vamos agora encontrar o que? A área. Porque se eu tenho altura, eu tenho área. Como é que eu vou encontrar a área? A área é igual a base maior, que é 18, mais base menor, que é 2, vezes a altura, vezes a altura, que é 6, dividido por quanto? Por 2. Base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Vou passar o facão aqui, 6 dividido por 2 vai dar 3. Organizando a bagunça, ficaríamos com 20 vezes 3. 18 mais 2 vai dar 20. 20 vezes 3 vai dar 60. 60 o que? Metros centímetros quadrados. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra B de bola. Letra B de beleza, Marcão. Eu entendi essa questão. Legal, então, cara, é isso. São fórmulas, prova da ESA se resume a isso, a você memorizar as fórmulas e as propriedades de cada figura plano. Então, isso aqui é uma característica do trapézio. Temos lá as características do triângulo, do hexágono, então, você tem que separar isso na tua mente. Beleza? Porque ESA é assim, é a aplicação, você memorizar a fórmula e aplicar. Beleza? Vamos lá, que a gente tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. É uma questãozinha sobre retângulo. Vamos lá, retângulo, retângulo, retângulo. Olha aí. A partir de um quadrado de lado X, obtém-se um retângulo aumentando 3 em uma dimensão e diminuindo 3 em outra em outra dimensão. A expressão que melhor representa a área desse retângulo é... Então, vamos lá. Temos aqui o retângulo. Peraí, quadrado, né? Primeiro é um quadrado. Temos aqui um quadrado de lado de lado X. É isso que ele está falando. Temos aqui um quadrado de lado X. Aí, ele diz o seguinte, obtém-se um retângulo aumentando em 3 e diminuindo em 3. ou seja, ele vai aumentar uma dimensão em 3 e vai diminuir a outra em 3. Ou seja, ficaríamos com alguma coisa nesse sentido aqui. Ele vai aumentar uma em 3, ou seja, de X vai passar para X mais 3 e vai diminuir a outra em 3. De X vai passar para X menos 3. aí ele quer saber qual é o valor da área desse retângulo. Essa daqui é fácil. Como é que a gente encontra a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ficar X mais 3 vezes X menos 3. Pô, Marcão, suave na nave. Isso daí é um produto notável. É o produto da soma pela diferença. Matemática básica. A mais B que multiplica A menos B. Isso daí é a mesma coisa que A2 menos B2. Jogando aqui na questão, ficaríamos com X ao quadrado menos 9. Olhando lá as opções, gabarito letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, acabou a nossa aulinha sobre áreas. É isso aí. Mas não vai embora porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Antes de qualquer coisa, muito obrigado pela sua presença. Um prazer estar aqui com você trocando essa ideia, compartilhando conhecimento. Cara, isso aí não tem preço. Realmente, você poder ajudar as pessoas, ainda mais nesse momento difícil, cara, não tem preço. Isso realmente não tem preço. E é o que faz a gente estar aqui todos os dias é acreditar que com a educação nós podemos mudar um pouquinho o mundo. E a gente podendo ajudar de alguma forma, é por isso que nós estamos aqui. A gente sabe que a gente está contribuindo para mudar esse mundão de alguma forma. E com o que a gente gosta também, imagina, você trabalhar com aquilo que você gosta e ainda poder ajudar, é maravilhoso. Realmente, é uma sensação muito boa que nós temos, tanto eu quanto o Renato. Agora, vamos lá. Falando agora da ESA, você que está se preparando para o concurso da ESA. Está aqui o nosso curso. A provinha foi para outubro, se eu não me engano, e você tem mais tempo para estudar. e realmente sabemos que a matemática faz toda a diferença no concurso da ESA. Então, você que tem problemas com matemática, está aqui o nosso curso. Esse curso é separado por módulos, ele é organizado, tem aulas de revisão, tem um curso de matemática básica para aquele aluno que realmente tem dificuldades. Então, o curso está alinhadinho. Então, você está se preparando e quer estudar com a gente, está aí uma grande oportunidade. E além de todo o conteúdo programático, esse curso vem com quatro bônus. Então, se você tem interesse, se você se interessou, entre em contato com o Júnior. Ele está aí no bate-papo e ele vai te dar todo o suporte. é só você enviar uma mensagem para ele. Eu quero ESA. Eu quero passar na ESA que ele prontamente vai te dar todas as dicas, todas as orientações, tudo o que nós oferecemos, valores. Ah, Marcão, quanto custa? Não sei o que. Cara, ele vai falar tudo isso aí com você. Então, se você tem interesse, está aí. A grande chance para você virar, para você mudar. Ah, Marcão, vou comprar esse curso quando estiver faltando um mês para a prova. Pô, vou orar por você. Aqui, cara, não tem pílula mágica. Tá? Ah, comprei o curso do MPP faltando duas semanas para a prova, vou passar. Cara, não vai passar, não. Aqui, a gente promete trabalho, comprometimento. E quanto antes, a matemática é assim, quanto mais tempo passa, é pior. Quanto antes, melhor. Então, se é para comprar, cara, compra logo. Não deixe para tomar essa atitude nas vésperas da prova. Beleza? Legal? E para finalizar, está aqui a nossa mensagem. Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. desistem. Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Beleza? O resumo da aula, dessa aulinha, já ia esquecendo, o resumo dessa aulinha ficará disponível apenas para os nossos alunos do curso. Legal? Então, você que é aluno, você terá acesso ao resumo dessa aula. Beleza? quem não é aluno, felizmente, não terá acesso. Apenas a galera que é aluno vai ter acesso ao material. Legal? Então, é isso aí, família. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.